cima na área, joga limpo, joga sério, afasta dali, um, dois, devolve, o Internacional toca, toca com paciência, olha o Colorado tentando abrir a defesa, Alves, e ele bateu, gol, é o primeiro do jogo, placar aberto, que pancada, como ele pegou bem nessa bola, golaço, sem chance para o goleiro, um a zero, vai recomeçar o jogo, o corte é bom, ele vem carregando um ataque, gol! E o jogo esquenta mesmo, um gol atrás do outro, Caio. A defesa acusou o golpe, Villani não conseguiu se recompor, e olha, vem mais pressão por aí.